Olá! Está começando mais um UERN TV Informa. O Sistema Nacional de Empregos do Rio Grande do Norte anunciou ontem a disponibilidade de 143 novas vagas de emprego para os municípios de Natal, Mossoró e Currais Novos. Os interessados devem se cadastrar através do portal Emprega Brasil ou através dos aplicativos Cinefácil e Carteira de Trabalho Digital. A Defensoria Pública do Estado divulgou ontem que passará a atender a população em situação de rua sem necessidade de agendamento. As novas diretrizes também determinam que essas pessoas possam ser atendidas de forma prioritária em qualquer núcleo da DPE. As inscrições para o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte abriram ontem. Conforme disposto na digital publicada no último sábado, dia 21, serão 1.158 vagas para soldados. Os interessados podem se inscrever através do site da Banca Organizadora até o dia 22 de fevereiro. E essa foi mais uma edição do nosso UERN TV Informa. Até mais!